Eu juro que eu queria para esse momento todo o silêncio da rua. Fica só eu, você, meu diazinho de fundo para a gente falar sobre arte moderna brasileira. O PowerPoint que eu vou mostrar, mas olha, não tem jeito, a avenida não para. Ela é de outurna. Esse PowerPoint que eu vou mostrar para vocês. Eu nunca vou ter condições de trabalhar em uma sala de aula. Ele é muito longo. Eu fiz de presente para o meu filho. Mas como ele está agora no terceiro e a gente está gravando, eu vou usá-lo. Eu comecei escolhendo nada mais, nada menos do que uma foto antiga do Teatro Municipal de São Paulo, onde a Semana de Arte Moderna vai acontecer em 1922. E para a gente compreender esse fenômeno, que na realidade não foi uma semana, foram alguns dias intercalados, em fevereiro, eu vou fazer um passeio com vocês sobre essa conformação da modernidade no Brasil. O desenvolvimento. Uma modernidade tímida, vocês sabem disso, né? Muito tímida. Mas importante. E para isso a gente precisa pensar os antecedentes. Eu gosto de pensar, especialmente na data, né? 1922. Está na cara que é o centenário, centenário, cem anos, da independência do Brasil. Então seria oportuno ter uma semana de arte moderna com áreas de brasilidade, não é? E por alguém que pudesse bancar a festa, porque a conta não fechou, não fechou. A conta era alta. E foi São Paulo que tomou essa iniciativa, já com o discurso de que era a locomotiva do Brasil. Por que isso? Gente, desde o ciclo do ouro, nada engrenava muito bem na economia brasileira, né? Tentaram café no rio, até que foi bom, mas quando desceram para a zona da Mata Mineira, um fiasco. Um fiasco. Porque era boa para a Mata, mas para café, não. Uma das considerações é quais eram os centros do Brasil? Eu adoro estudar a Belle Epoque brasileira. Ela se manifesta em vários lugares. Eu vejo os professores falando muito da Belle Epoque carioca, e é natural, porque lá era a Paris tropical. Mas nós vamos ter Belle Epoque em vários lugares. São Paulo mesmo tem o seu momento. Outro que eu adoro, no Amazonas. Aquele teatro Amazonas é o quê, hein? O ciclo da borracha por lá também oportunizou uma Belle Epoque. Mas quando a gente pensa no Rio de Janeiro, olha que fantástico. Gente, aqui está mostrando o Hotel Avenida ao fundo, lindão, olha que enorme. Mas o Copacabana começa a ser idealizado nessa época. Eu gosto de alguns lugares em especial, em especial, que dá para ver ainda hoje. Um deles é uma confeitaria. Você achou que eu ia deixar de falar da Colombo? Ela é fina e secular, mas olha só a sofisticação. Essa clarabóia é lindíssima, nesse andar de cima, aqui todo iluminado, né? E olha o de baixo, que se vê a clarabóia ali em cima e esses espelhos imensos da Bavária. Aqui, ela está à noite decorada com rosas vermelhas, um tapete, para um casamento. Pensou o luxo? Casar na Catedral de Petrópolis, a Catedral de São Sebastião de Bragança, e fazer a festa na Colombo? Deus não dá asa para a cobra, por isso que eu não fiz isso. Mas olha as camilhas. Camilha é essa mesa pequena que serve para as poucas pessoas. Hoje está em mármore. Antigamente era em opaline, uma pedra que, conforme a roupa preta ou escura fica por baixo, ela fica furta-cor em tons de azul e verde, como na clarabóia. Consegue imaginar isso? Sandra, era tudo muito luxuoso. Claro! Olha o tamanho desses espelhos que vieram de navio da Bavária. Entendeu? Olha o tamanho do vidro, o risco de quebrar. Tudo foi feito a dedo. É uma das dez mais belas confeitarias do mundo. Outro lugar que a gente não pode esquecer, e que é pertinho. É, se chega assim, cinco minutos, esqueci cinco minutos. Muito rapidinho, três. É na Cinelândia, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele é uma graça. Eu adoro esse douramento, que depois da reforma, eles deram um upgrade, né? É tudo folhado a ouro. Gosto daquelas águias que tem ali, que tem, tá vendo? É linda, não é? Também tem muito vitral. Mas eu deixei aqui pra homenagear essa pintura linda, esse painel do Eliseu Esconte no foyer. Onde é isso? Uma sala que todo mundo espera espetáculo e fica paquerando, fica bebendo alguma coisa e conversando. Não é o luxo? Imagina paquerar sob o teto de Eliseu Esconte? Agora, um edifício que me faz sofrer muito. Esse me revolta. Esse edifício foi montado numa exposição lá nos Estados Unidos, todo em ferro e mágo. Num pavilhão, em homenagem à América, e no pavilhão montaram o edifício Palácio Mori. Aí trouxeram pra cá e montaram aqui em 1904, porque dentro da República, todo esse movimento do Passos pra deixar o Rio de Janeiro mais bonito, mais glamuroso, mandaram, inclusive pra ser o Senado brasileiro. Vocês sabem, né? O Senado americano lá na Asa Norte do Capitólio é a coisa mais linda. Trouxeram. Cadê o prédio? É uma cidade que foi apagada. Geisel dizia que esse prédio atrapalhava o trânsito. E eles desmantelaram esse prédio sob a assinatura do Lúcio Costa, que construiu Brasília. Isso foi um erro. Hoje, aí, só tem uma praça com chafariz. Dizem que é a praça do soldado. Tem até uma escultura de soldado que, sem nem se está lá ou se ela já está comprometida. E aí você vai falar, mas o que eles fizeram com tanto mármore? Essa é a pergunta que nunca foi respondida. Ele foi desmantelado, gente. E foi parar na casa de pessoa poderosa. Mas, dito que não dito, um outro lugar para visitar é a Academia Brasileira de Letras. Na época da reforma do Passos, foi construído esse prédio de cima mais antiguinho ali, que é o Silogeu. E isto, ele é finicecular, e as reuniões foram aí até quando a França nos deu de presente uma cópia do Petit Trianon. É, de Versailles, lá da Madame Pompdour. A gente tem uma cópia, mas essa cópia já é de 1924, depois da semana. Antes é o Silogeu, mas eu acho o Silogeu lindo também, não é? Ah, é um primor. E por falar em arte, já que a gente estava com as letras, literatura e tais, a pintura. Todo mundo pensa que a gente ainda tinha a Academia Imperial de Belas Artes. É um equívoco. Com a República, ela foi destruída em 1904. Destruída também, desmantelada. Mas daí eles vão fazer um prédio que é incrível e que está lá até hoje, que é o Museu Nacional, para ser a Escola Nacional de Belas Artes, que foi dirigida durante 25 anos pelo Bernadette. Quando ele sai, é porque ele está tendo uma série de problemas, o irmão dele sai com ele, e ele vai fazer um núcleo, porque ele queria modernizar um pouco a arte no Brasil, e ele nunca conseguiu chegar lá. teve muito empecilho. O design do Rio de Janeiro, até hoje, é um dos melhores do Brasil. É assim, é fora de concurso e as escolas foram maravilhosas. Olha só, a primeira era a prancha do Grandiã de Montigny, enorme, não é? É, a gente só tem essa fronteira. Vou voltar. Só tem isto aqui, que está hoje, sabe onde? Ai, naquele Jardim Botânico Carioca. E o resto foi destruído. Fizeram estacionamento no lugar, olha que maravilha. E esse daqui está inteiro, porque fizeram dele um museu. É lindo o prédio, não é? E agora a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo está num prédio do Jorge Machado Moreira, com essa linha moderna, que alguns chamam de brutalismo, porque tem muita inspiração num concretismo, na Bar House, num concretismo russo. Então, é um prédio, né? Bem mais para frente, bem moderno. E quem vendia arte? Ah, sim, porque a gente vai falar agora em venda, já que tem esse dinheiro, não é verdade? A Belle Epoque. Vendia arte o próprio Bernardelli, que fazia muita escultura. Olha essa faceira que linda. Comprava. Me lembra um pouco os corpos, assim, na França, de Camille Claudel. Alguma coisinha. O dele é mais bem acabado, no sentido de não ter umas peças, umas partes soltas, tem sempre começo, meio e fim. O Almeida Júnior, enquanto ainda estava vivo e não tinha sido assassinado, vendia bastante também. E mais, as pinturas decorativas, tanto do Pedro Alexandrino, que foi professor da Anitta e da Tarsila, quanto o Elpons, que também deu aula para as meninas e para a Dica Valcante, em São Paulo. O pessoal adorava levar uma natureza morta para casa. Uma dessas, quem não, né? Até eu, até eu. E, no Rio de Janeiro, faziam sucesso algumas garotas. É. A Georgina de Albuquerque vendia bastante, fazia muita coisa legal. A Abigail vendia ainda mais, porque ela tem um desenho mais acadêmico, assim. E umas cenas bastante cotidianas, como essa que eu escolhi A Hora do Pão. não é a minha predileta. É que essa é um modelo muito icônico do que ela vendia. O que eu mais gosto dela é um canto do meu ateliê. É lindo. Mas não são artistas que normalmente são contemplados pelo vestibular. Agora, em termos de escultura no Rio de Janeiro, quem vendeu demais, deu muita aula, gente, foi a Julieta de França. Só que ela não era de França, não. Ela era de Belém. E a data da morte dela é uma incógnita, porque via de regra falam que ela morreu em 1951, mas isso não é ponto pacífico. Então, eu não coloquei ali, tá bem? Porque não é ponto pacífico. Que tipo de escultura ela fazia? Acadêmica. E é por isso que ela vendia bastante. Já a Jardina tem uma pintura, como vocês podem ver, um pouco mais da da impressionismo, a imprecisão. São trabalhos lindos, não são? E o que vai mudar o Brasil? O café. E onde ele vai nascer? São Paulo, gente. E que lugar esse café começa a crescer? Bom, São Paulo era uma província muito grande e ela vai ser partida em Cés Marias, quando a gente tem, inclusive, apoio da igreja. Vocês já estudaram isso, né? E tem uma cidadezinha que nasce de uma Cés Maria chamada São Simão. Eu conheço São Simão como a palma da minha mão. e São Simão vai ser a cidade, a alma mater do café em São Paulo. Vai! São Simão vai ser a cidade de onde vai sair Ribeirão Preto, Cravinhos, Brodowski. É, porque quando se apartou de São Paulo, nos idos de 1865, o território de São Simão era muito grande. São Simão chegou a ter cerca de 30 mil pessoas lá habitando. No censo de 2014 tinha só 15 mil. Olha, eu posso lhes garantir que talvez tenha até menos do que isso. E de São Simão nasceu Cravinhos, Ribeirão Preto, Luiz Antônio, Santa Rosa do Viterbo, várias cidades com café. Essa é uma foto de uma praça de lá da época do café. Lindo, não é? Sim. Meus avós se conheceram aí. Meu bisavô plantava café. Meu avô plantou café. E aqui a gente tem uma agência Chevrolet na cidade. Você consegue imaginar uma cidade que você nem nunca ouviu falar, porque Ribeirão Preto você já ouviu falar, com um teatro, tinha um teatro de ópera. Só que ela foi reduzida porque ela não queria lá uma estação ferroviária. Não. Por que eles não queriam? Achavam que essa vida glamourosa ia ser atrapalhada por muitos comerciantes, pessoas levando cavalos para beber água. E aí tinha um ponto que eles achavam que era muito mais interessante. Inclusive, os cavalos bebiam água e sujavam tanto que ficou com o nome de Ribeirão Preto. Esse nome preto era para indicar a sujidade do rio. Não era uma água escura, era uma água turva. E Ribeirão Preto, como aceitou a estação da Alta Morgiana e todo mundo fazia atos de mercancia lá. É óbvio, cresceu muito mais, desenvolveu muito mais e hoje é o ponto focal de toda a história cafeira que depois se transformou na Califórnia com a cana. É, no Praalco em 1979. Mas esses prédios são de época. Sandra, eu estou vendo o mapa de São Paulo, onde é que fica a Ribeirão? Vou pôr o cursor aqui. São Simão fica aqui. Aí tem Santa Rosa do Vitébo. Santa Rosa é muito importante, onde nós vamos ter o primórdio da família Matarazzo. Já ouviram falar da importância da Matarazzo para as artes e para o café? Esse prédio é fantástico. É bem no estilo Belle Epoque. Aqui, essa esquina, é onde é o Pinguim. É uma choperia famosa de lá, também, dessa altura. E aqui, a Prefeitura Municipal, também, em Belle Epoque. Vocês estão vendo esse telhado? É bem próximo daquele que eu mostrei no Museu Nacional, que foi a escola da EMBA, a Escola Nacional de Belas Artes. E um moinho, porque todo mundo quer saber o que era feito, pastifrício, biscoito. Começou com os biscoitos São Luís e depois veio a Nestlé. Eles compravam leite, a leite todinha do interior dessas regiões para continuar a produção. Depois, a fábrica Nestlé foi lagando o interior de São Paulo e foi para o centro. sempre marcado muitas cidades no interior de São Paulo por uma edificação muito parecida. Essas folhas, esses frontões triangulares, a chaminé, essa era a marca das nossas fábricas. Nós não tivemos aqui indústrias como a Revolução Industrial. E vocês já aprenderam isso na escola. Mas o café era tão forte que a gente vai ter o progresso. Essa é uma rua de São Paulo chamada Rua do Comércio. E eu gosto de olhar porque se já tem bonde é depois de 1900, porque o primeiro bonde a passear por lá vai ser de 1900. Olha só que loucura. Ali, quando abriu a Avenida Paulista, essa aqui está colorida, e depois os casarões, lindos, não são? Todos eles são de famílias cafeeiras do interior. Eles tinham uma casa muito sofisticada na Avenida Paulista, que eles gostavam dessas palmeiras imperiais, essas árvores todas adornando. e depois um lado foi destruído. Hoje ela é mais larga porque um lado foi destruído e ficaram alguns casarões. Já passeu por lá? Olha, não é congestionado hoje porque é um bom processo de sinalização, porque senão seria. E nasceu para ser congestionado. Olha quantos Ford's. Quando lançaram o Ford IT, São Paulo fez a festa. Todo mundo queria dirigir. Andava nove quilômetros por hora. Afirma-se que no Rio de Janeiro o Lavo Black sofreu um acidente. Ficou três meses de cama porque bateu nove quilômetros por hora. E aí, se todo o desenvolvimento vem com contraste, é claro que a gente quer falar em mão de obra barata, já que tinha acabado. A escravidão, esse povo era esperto e queriam branquear o Brasil. Trouxeram muitos imigrantes. É uma loucura isso, né? E aí, dois bairros se destacam, vários bairros se destacam, mas o que, para onde vão os pretos libertos? Que libertos? A liberdade não vem assim. Liberdade vem com essa segurança de vir, de gozar a vida, tendo dinheiro para comer e pagar onde dormir, né? Essa pretensa liberdade, essa coisa maquiada, eles iam parar no bom retiro. E os imigrantes que substituíam mão de obra escrava iam para Barra Funda, para Brás, Bexiga, inclusive aí, a Barra Funda. Como é que eu sei? Primeiro porque a foto é uma foto de época, eu conheço, né? Fiz uma pesquisa apurada, mas depois que a Barra Funda é esse furo que está aí que desde os primórdios escoava a água da chuva e inundava tudo. Nunca teve jeito. Até hoje é onde tem muita inundação. Olha esse bonde indo para o bom retiro. Você está pensando que todo mundo andava de bonde? Ah, agora que eu estava falando de Brás, Bexiga e Barra Funda, tem um livro homônimo com esse nome. Procura dois contos na internet, dá uma gugada. Um deles é a Liseta Liseta e o outro é o Gaitaninho. A Liseta e o Gaitaninho são crianças italianas que moram por aí, nessa região. E um dia, passeando de bonde, a Liseta vai ter uma história incrível. É, quase nunca andava quando andou. É, caçou problema. Aqui, a inauguração do Teatro Municipal em 1911. Ah, que lindo. Eu fico imaginando esse povo executando o Carlos Gomes, o Guaranita. Que lindo. Deve ter sido um sonho. Não é? Queria estar lá. Essa foto é do dia. E aí, nesses antecedentes, duas exposições. Do Lazar e da Anitta. O Lazar não vai chamar tanta atenção assim. É, porque ele era estrangeiro, tinha pouca gente pra convidar pra essa vernissagem e quem foi achou que ele não passava de um menino triste fugido da Primeira Grande Guerra. Aliás, ele veio e foi do Brasil pra lá algumas vezes, sempre tentando resgatar os bens da família dele que era judia e rica, mas que perdeu tudo com a guerra. Já a Anitta, ela vai chamar a atenção na segunda exposição, porque ela faz uma em 1913. Faz. Ela vai primeiro pra Alemanha, depois ela vai pros Estados Unidos. E é depois dos Estados Unidos, quando ela tem uma experiência de estudar as vanguardas por lá de maneira mais analítica, que ela volta sabendo que tá fazendo o mesmo. Porque quando ela vai pra Europa, pra Alemanha, em 1910, 12, ela não tinha tanto discernimento assim. ela volta por conta da guerra. Acho que ela foi em 10, depois ela foi em 13, ela não dava bastante. Ela não era rica. O irmão da mãe dela era. E como a mãe dela ficou viúva, ela perdeu o pai cedo, e esse tio era padrinho, e ela tinha um probleminha na mão, então ele fazia tudo pra ela, tudo mesmo. E aí patrocinava esses estudos. mas vamos falar do Lazaro, olha, ele nasceu na Lituânia, e vai conviver intimamente na Alemanha com o expressionismo. Quando ele vem pra cá, ele vai ter uma influência da cor local, da luz local, mas quando ele vivia lá era tudo muito escuro. Olha, vocês podem ver, de 1909, o pessoal aqui achando que era da guerra, não era, era bem tempo antes, mas vocês percebem um tom sombrio, triste, como as pinturas do Mante, antes do Grito, quando ele pintava a irmãzinha dele doente e tal, é a mesma pegada. Olha só, ele vai evoluindo até que chegue em obras assim. Algumas pessoas veem alguns traços cubistas, é natural, né? Artista de vanguarda gosta de experimentar algumas técnicas, mas ele já ficou conceituado como expressionista. Não adianta se debater que você vai perder a causa. Olha que interessante aqui em leitura. Essa fica mais nítido? A questão gestual, a pincelada forte. Sandra, mas ele não trabalha cores assim, complementares? Trabalha. Ah, mas daí vai ter essa forma cúbica. Como é que eu vou fazer? Já decora. Lazar Segal era expressionista. Lazar Segal era expressionista. Ah, em Kadish eu vejo um pouco mais do desencontro, mas também vem o geometrismo. É, eu entendo. Realmente, ele é uma pessoa que experimenta, ele é experimentalista. Aqui um pouco mais, os corpos deformados. Aqui dá pra você ver. Aqui dá pra você ver, olha. Percebe? Pelo menos essa pretensa criança, porque pode ser um adulto diminuído, a gente não sabe. O autorretrato dele é bem nítido, uma carga expressionista, sim. E depois do Brasil mesmo ele vai colocar muita cor, olha. Ele volta desolado pra ficar aqui definitivamente até que ele conhece uma moça, a filha de um outro judeu chamado Klabin, que mexe com indústrias de papel. Família riquíssima até hoje com as indústrias de papel. E aí ele faz tudo mais colorido quando ele descobre o amor. Bem nacional, né? Mas vocês percebem? O menino tá lindo demais. Tem um, inclusive, que ele faz que é bananal e tem um homem preto também, mas ele não dá tanta vazão pro homem quanto ele dá pro bananal. E era um homem, um escravo que foi alforreado e que ficou numa fazenda dos amigos dele e ele faz a pintura. Essa daqui é linda, gente, olha. Essa daqui também já é quando ele vem pra ficar definitivamente algo bem mais colorido e essa também, percebe? Mudou bastante a tom, né? Mudou. Agora a Anitta. A Anitta vai trabalhar com tanta coisa, ela tem uma vida tão intensa em termos de arte. Pena que na hora que ela foi criticada pelo Monteiro Lobato ela ficou tão diminuída, fez tão mal pra autoestima dela. O que que ela fazia antes? Vem comigo, olha. Isso daqui é a Anitta estudando na Alemanha, um torço, fez aula de nu, fez, aprendeu bastante. Teve um certo mudor pra fazer o resto do corpo, perceberam? Olha esta ventania. Quem é que lembra? Lembra do traço, do impasto grosso do Vincent? Bem emanado, não é? Dá uma olhada nisso daqui, olha. Não é muito o Vincent com aqueles ciprestes dele? Ah, eu acho, gente. muito. As cores complementares. Ah, uma experiência pictórica incrível. Esse é o que eu mais gosto. Por quê? Ah, porque eu adoro esse corpo em várias cores. Seja esse pastel. Muito bom, não é? Carvão também. A base preta é carvão. Acho lindo. A estudante russa. A mulher de cabelos verdes. A experiência do não natural na vida dela, né? Bem legal. O nu cubista experimentando. Ah, qual é a bandeira dela? A gente pode chamá-la simplesmente de artista moderna brasileira ou falar que ela tem uma tendência expressionista. Margarida de Mário, você sabia que ela gostava do Mário de Andrade? Se ele gostava dela? Quem sabe, né? Talvez gostasse. Uns falam que Mário era homossexual, outros dizem que ele não se envolvia com ninguém porque ele namorou a Tarsila do Amaral. Não sei se vocês sabem. Namorou. Aí a Tarsila era mais volúvel e se apaixonou por Oswald. Se bem que quando Oswald deixa a Tarsila para ficar com a Patrícia Galvão, quem vai acolher o choro da Tarsila vai ser o Mário. E ela gostava do Mário porque de vez em quando ele escrevia umas cartas assim um pouco comprometedoras, um pouco oferecidas. Cada um fala uma coisa. Fato é que antes dela morrer ela briga com o Mário tanto. Briga. Porque ele diz você não é mais moderna porque ela vai fazer muita modernidade, mas como o Montero Lombata critica, depois ela fica mais atenuada. E eu gosto muito da obra dela depois, tá? É, não é tudo, não, mas tem umas coisas que eu gosto bastante, bastante. E ela fica muito chateada. Essas margaridas são do Mário. Olha o traço dela aqui. Ela tá desenhando o grupo dos cinco. Quem tá aqui, ela tá dormindo no sofá escondendo a mãozinha dela que tinha problema. Esse é Oswald, esse é Menotti Del Piquia, o Mário ao piano junto de Tarsila. Ela não tocava piano por causa do problema na mão. E o Mário era pianista. Mas o Mário tem uma história muito triste porque o irmão Deli ficou doente, morreu com essa doença. Alguns dizem que era câncer. E a mãe vendeu até a casa pra tentar curar o filho. Quem não, né? E aí eles foram morar em Araraquara, no interior de favor, numa casa de fazenda. E só tinha um piano do prefeito que vivia sem afinação. Então, era uma coisa assim, triste. Ele não podia ver um piano que ele tocava. essa daqui todo mundo sabe que é a boba que ela faz depois da crítica do Monteiro Lobato a essa exposição de 17. E o Homem Amarelo, que é o grande do grande que ela vai levar pra semana de arte moderna. Muito interessante, não é? Dizem que era um exercício lá dos Estados Unidos fazendo análise de retrato com cores não naturais. E ela escolheu fazer o Homem Amarelo. Então, quem é o estopim do modernismo? Anitta Malfatti. Mas eu vou deixar aqui mais algumas coisinhas antes de desligar esta Aulitia. A primeira delas é que nós também vamos ter muitas greves. Não se esqueçam, lá na Rússia a gente vai ter a Revolução Nacional. Aqui a gente fala Revolução Russa, eu sei, mas pra eles lá é Revolução Nacional. Isso vai impactar no mundo inteiro o operariado. E a gente vai ter a primeira greve em São Paulo. Vai resultar em morte, vocês sabem, né? Porque eles vão coibir essa ação dos operários paulistas. E também quero fazer uma homenagem a Olga Benário, que desde essa época vai ser uma mulher de tendências revolucionárias. E ela vai ser deportada do Brasil. Tem um livro, um romance bem interessante, Olga, da época do Prestes. Então, acho interessante saber que nessa época nós tínhamos mulheres que se envolviam com política. Na próxima aula eu vou falar sobre o modernismo, o Brasil e a semana. Tá bem? Assim não fica tão longo. Obrigada.